A FASE apresentou o balanço das ações realizadas de educação e profissionalização. Quem fala sobre o assunto é o diretor do Departamento de Justiça da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Marcos Wink. Bom diretor, qual foi o resultado apresentado? Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia aos nossos telespectadores e internautas. Bom, nós tivemos uma visita na FASE semana passada e toda vez que se visita a FASE a gente se surpreende positivamente com os resultados e com o trabalho que é feito lá dentro. A FASE basicamente busca ressocializar, profissionalizar e educar o jovem que está interno lá dentro. Primeiramente, quando o menino pratica o ato, ele passa pelo juizado. O juiz aplica a medida sócio-educativa, que pode ser a internação. Assim que ele entra na FASE, é feita uma reavaliação. E a todo momento esse jovem está sendo reavaliado, porque o objetivo é minimizar ao máximo o tempo de internação. A internação é o último caso. Bem, seguindo esses passos, existem alguns processos lá dentro para atingir esses objetivos. São, primeiro, além do acompanhamento psicológico em tempo integral, lá dentro existe uma escola, onde ele é matriculado no ano e na série que ele cursava lá fora. Logo após, ele é encaminhado, num primeiro momento, para as oficinas, para trabalhar com artesanato, origami, esse tipo de coisa. E no segundo momento é a qualificação profissional, onde ele vai fazer cursos do Pronatec, do Pescar. Isso tudo para capacitá-lo a sair de lá com uma formação, para que não volte para a FASE novamente. A gente tem algumas comparações com alguns estados. Aqui no Rio Grande do Sul, depois que o menino sai da FASE, ele adere a um programa que é o PODE, que é um programa de oportunidades e direito. Onde o menino continua tendo esse acompanhamento, é buscado reintegrá-lo à família, é trabalhar da cabeça dele para tirar esse estigma de quem passou pela FASE. E aí, no segundo momento, ele começa a fazer cursos profissionalizantes. Aqui em Porto Alegre, nós temos o Pão dos Pobres e o Instituto Calábria. No interior, temos alguns também, onde o jovem vai aprender uma profissão. E o interessante, que eu acho que é um dado extremamente positivo, ao final desse processo todo, em média de cada 100 jovens que saem da FASE, que passam pelo PODE, tão somente 5 voltam a praticar o ato infracional e voltam para a FASE. Os outros 95 são encaminhados. Muitos já saem todos com a carteira profissional, alguns com emprego já empregados. E nós temos exemplos de vários que aderiram depois ao PODE pré-vestibular, que é um outro programa da nossa secretaria, e passaram no vestibular. Então, é um trabalho altamente positivo. Atualmente, existem quantos adolescentes internos? No estado, aproximadamente mil. Desses mil, 98% do sexo masculino. Em torno de 60% desses jovens, eles cursam entre a quarta e a sexta série. E qual é a importância dessas ações para a inclusão desses jovens na sociedade? Como é que funciona essa inserção novamente? Pois é. O trabalho todo da FASE, as pessoas têm que desmistificar um pouco isso. A FASE não é um presídio. Ela é basicamente uma escola. A partir do momento que o jovem ingressou na FASE, todo o trabalho da direção, todo o trabalho dos educadores é nesse sentido. de recuperá-lo e transformá-lo em um cidadão, através desses processos que eu já falei antes, de cursos, acompanhamento escolar, contatos permanentes com a família. Certo. E o que mais está sendo projetado para este ano de 2014? Não, o grande desafio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que vem sendo implementado pela Secretaria Jussara e até por ordem do governador, é que a gente não só teorize os direitos humanos, que a gente pratique, que a gente busque fazer o contato com as instituições, com a sociedade. E a gente tem feito isso bastante. Eu acredito que, ao longo do tempo, isso vai aparecendo. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos é uma secretaria nova no governo. E a gente tem um leque de atividades impressionante. Eu estou lá há um mês e pouco, e eu a cada dia me surpreendo positivamente com coisas que eu vejo ali dentro.